Fala turmas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui lá em Motos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Diretamente de São José dos Campos, São Paulo, na rua Cidade de Bento Gonçalves, no bairro Palmeiras, São José. Muito obrigado por estarem aqui assistindo mais um vídeo de hoje. BMW N46 já está instalada aqui no cofre. Eu comprei a junta de volta errada, agora está vindo outra aí. Agora vamos ter um estoque de uma junta mais antiga aí. Correria, correria né turma. Está aqui o radiador dela já. Foi mandado consertar, a gente trocou uma das caixas. Eu sei que vai ter um monte de milionário de teclado que vai dizer que deveria botar um radiador novo. Mas um radiador novo aí, próximo dos seus 3 mil reais, não dá. Ah Michael, mas tem no Mercado Livre por 750. Vai lá e botar um da China, depois seu carro está fervendo e não sabe porquê né, espertão. Eu já botei radiador da China no carro e ele ficava uma mancha assim ó. A gente desmontou para variar e o radiador estava cheio de fuligem dentro, oxidação. Não prestou mais, jogamos o radiador fora. Aqui, New Civic, eu estou indo lá buscar o radiador dele também. Porque esse problema de New Civic, olha só, olha a sujeirada que tem aqui ó. O pessoal não usa aditivo correto. Entope o radiador do New Civic. A gente trocou válvula e bomba que estava tudo ferrada. E radiador também entupido. Aqui no elevador, fora de cá, fazendo embreagem e caixa de direção. Está aqui ó, tudo desmontado. A gente vai começar aí já. Olha, depois você tira essa embreagem para mim. Para eu poder comparar ela. E aqui na outra bancada, iniciando a montagem de um TSI. Isso aqui eu vou fazer um vídeo especial só para ele. E a gente vai acompanhar um TSI surgindo da vida. Aqui chegou mais uma BMW F30. Falhando, falhando bastante. Vamos ligar ela aqui ó. Está aqui. Já começou a falhar, falhar. Vou acelerar. Ó, falhou. Isso aqui para mim é falha de ignição. Está bem com cara de falha de ignição. E a gente vai ver isso aí. Mas o dono disse que já botou bobina nova. Botou um monte de coisa nova aí. Mas pelo jeito não resolveu. Esse Jetta aqui é o dono desse motor que está aqui. A minha Audi que está faltando bem pouquinho para ela andar. E aqui aquele outro Jetta 5 cilindros. Que a gente estava montando, lembra? A gente tinha antes que tirar o cabeçote de novo. Porque o pessoal lá da retífica, que eu não vou falar o nome. Tive que cortar no vídeo passado aí. Fez uma caca gigantesca. Mas gigantesca, tá? A primeira. Aqui montaram o cabeçote com essa cola 3M aqui. Que não se monta, tá? Essa é a cola anaeróbica que vai aqui. Dois. Não se monta comando com graxa, tá? Não façam isso. Não monta comando com graxa. Olha a cola que tem aqui, ó. Olha a cola que está aqui assim, ó. Isso aqui é cola. Depois gira, arranha o comando e não sabe por quê. E outra coisa também. Os parafusos, eles martelaram a cabeça dos parafusos. Estragaram todos os parafusos de cabeçote aqui da tampa de válvula. Então eu vou ter que ir lá e comprar uma porrada de parafuso novo. Para colocar nesse carro aqui. É complicado, né? É isso aí, turma. Se você se compromete fazer direito, faça direito. Pessoal, chegou aqui o radiador do Civic. Nós mandamos limpar ele. Foi removido as duas caixas dele aqui, né? Varetado o sistema e limpado. Eu vou deixar nesse vídeo aqui um vídeo de WhatsApp. Que o pessoal lá que faz o serviço para nós mandou. Para vocês verem o tamanho da sujeira que estava dentro desse radiador. Não tem como o carro resfriar desse jeito, tá? Então esse Civic agora vai ficar padrão. Radiador do New Civic. Olha o tanto de entupimento. Era para queimar a junta, viu? Então a gente vai começar a montar ele aqui, ó. Vou montar as ventoinhas, tudo certinho, encaixar aqui. E depois a gente vem com o restante das peças. A gente já vai testar esse carro daqui a pouco. Vocês vão ver ele funcionando muito, muito bem, tá? Eu acho que eu já mostrei o Alan brabo aí brigando com o Ford cá. A BM já mostrei, o resto já mostrei tudo. Então vamos trabalhar, parar de mostrar aí, né? E aqui o Tessinha, Tessinha também tem que fazer o trabalho no cabeçote dele. Porque o cabelo está travando aqui, ó. O comando de escape. Mesma empresa que fez o outro cabeçote. Então assim, se você for aqui da região de São José dos Campos, tem retífica e trabalha bem. Mas tem que trabalhar bem. Eu estou procurando uma retífica mais perto, tá? Eu gosto muito do Jair, do projeto. Mas é muito longe lá, para mim, para estar indo para lá. A logística não está valendo a pena. Os clientes não estão valorizando esse esforço. Então eu tirar do meu bolso não dá. Então tem que achar uma retífica mais perto que faça o trabalho com a mesma qualidade do Jairão lá, tá? Então vamos lá. Se você trabalha, quer trabalhar bem, eu divulgo você tudo, mas assim, ó. Não quero desconto, não quero nada. Eu só quero um serviço decente. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Tá aí, ó. Bimera tomando forma, já ganhando radiadores, mangueira, tudo, né? É isso aí, turma. Show de bola. E se ficam, tá aqui, ó. Agora não esquenta mais esse gramado, hein? 90 em cima e 79 embaixo. Tá aí, tá trocando, tá trocando. Vamos ver aqui, ó. E agora o radiador. Radiador tá um luxo. Tá lindo de ver. Olha aí. Todo ele esquentinho. Antes não fazia assim. Show. É isso que nós queremos. É isso que eu tinha aí, Lu? É. É isso aí e depois. É isso aí da tampa de válvula, hein? Isso. Pra chegar junto, a gente já instala isso aí. Vamos montar toda essa frente agora. Vamos fazer o ar-condicionado, que já dá pra fazer. Montar o filtro, as coisas, tudo ali. E... Uau. Já dá até pra abastecer o óleo do cárter. Dá pra ir largando por cima dos comandos aqui tudo. Lindo de ver. Esses N46, hein? Deixa eu ver aqui uma coisa. Melhorou a imagem aí, turma? Agora sim, hein? A nossa câmera térmica, ó. Ela tem lanterna. Isso aqui é um termovisor da Snap. É o Elite. Deixa eu mostrar as funções aqui, ó. Duas câmeras. E aqui, ó. Ai, que tudo. E tem lanterna ainda. É isso aí. Vamos voltar aqui pro Civic. O Civic aqui a gente não precisa de... De lanterna. Porque ele tem a nossa outra lanterna da SATA aqui, ó. Olha aí. Que lanterninha, hein? Vocês sabem que a SATA aí tá com uma união com a Belzer, né? Agora, quem acreditava aí na qualidade... Quem acredita, na verdade, na qualidade, na robustez da Belzer. Que é mais que comprovada. Pode ter essa mesma tranquilidade com a SATA. Que a SATA agora é... Headtag, união, SATA e Belzer. Bézla e SATA, né? Você vai ter aí a qualidade e a robustez da Belzer com as ideias inovadoras da SATA. É isso aí, turma. Agora vamos deixar trabalhar aqui, esquentar. Esperar ligar o ventilador. Lá dentro, ó. Já não esquenta mais. Não passa mais, ó. Aqui, ó. Olha lá. É isso aí. É isso que a gente queria. Então, se você tem um Honda Civic e você acha que o carro é inquebrável, não precisa da manutenção, não tem que fazer arrefecimento, não tem que fazer nada. Meu amigo, logo, logo, você vai estar aqui gastando dinheirinho comigo. Ou no seu mecânico mais próximo. Tudo bem, turma? Como é que vocês estão a bordo do carro? Tudo bem? Olha só. A gente está indo lá para a Retifica Projeto hoje. Para resolver as cagadas de cabeçote. E conseguir entregar esses dois carros com o menos atraso possível, né? Faz parte da vida. E é isso aí. Eu procuro, procuro, retifica. Que nem eu falei no vídeo passado aí, que eu estava atrás de uma Retifica mais perto da minha casa. Que trabalhasse bem. Porque os clientes, eles não valorizam esse deslocamento aí de 100 quilômetros para ir sem para voltar, para ir lá no Jairo. Eu estou aqui em São José dos Campos e o Jairo está lá no Belenzinho, lá no Tatuapena. Está a 100 quilômetros de distância. Então, no dia, eu rodo tranquilamente 200 quilômetros só para ir para voltar. Fora o que eu passo de volta lá buscando algumas peças. E isso não é valorizado para a maioria dos clientes. Então, para resolver essa logística, eu comecei a procurar retificas mais perto. E foi muito bem indicado para essa retifica aí, que fez esses dois cabeçotes. Confiei. E nos meus primeiros serviços já deu problema em dois cabeçotes aí. E não me deram suporte nenhum, né? Então, agora, o que eu estou fazendo? O Jairo me ligou, viu os stories que eu botei aí nessa semana e disse, cara, vem para cá que eu vou resolver isso para você. Então, eu estou indo lá para o Jairo, mais uma vez. E eu tenho que pedir desculpas lá para ele por ter ido em outro lugar. Porque, assim, é ele que me salva sempre. É o Jairo que resolve os problemas. O Jairo é perfeito? Também não é perfeito. Tem seus defeitos lá. Acontece. Eu não sou perfeito. Eu erro. Eu tenho que pagar garantia às vezes. O Jairo também tem que fazer. Mas o diferencial de uma empresa é a empresa olhar e dizer, entendi. Nós erramos e vamos consertar. E é isso, para mim, não tem preço. Não tem preço. Então, se o cliente não valoriza esse deslocamento até o Jairo, eu valorizo muito. E nem que eu tenha que tirar do bolso, eu vou continuar indo lá. É isso aí, turma. Chegando lá no Jairo já. Estamos na rua dele. Então, eu tenho que dar uma geral aqui na direção do meu carro. Bom, se eu não vender esse Fiesta agora em dezembro, não venderei mais. E vou colocar uma coluna de direção elétrica nele. Dá um projetinho legal, né? Olha, Tobias Barreto, 1472. Aqui é o lugar onde eles salvam a gente. A gente se aventura, se aventura, mas volta para casa, né? Agora eu vou escutar uma mijada daquelas tão grandes. Sabe aquelas mijadas de professor, de pai para filho? Eu sei. Você vai pagar esse mico, aliás, né? Não, não, você não sei, não. Não, não, não. Levanta, levanta, levanta. Levanta, você vai apagar esse mico, né? Vinha câmera e vinha ali. A gente só não vai falar onde vai gravar para ele também. Não, isso aí não, obviamente que não, né? Não sei, tem que gravar para você primeiro. Vamos gravar para você, cara. Eu já vou gravando direto. É vlog? É vlog? É vlog. Título do vlog, estou na merda. E ainda tem que pedir desculpa esse cara aqui. Título do vlog. Procurou a economia, caiu na boqueta e se lascou. Não foi a economia, cara. Não foi a economia. Foi duas indicações fortes. Aí os caras me ligam assim. Eu correndo que não desgramado, assim, você busca. Então vai, 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 vai. Preciso resolver. Faz parte, amigão. E tem um problema. Quem nunca buscou a economia e muitas vezes deu bem e às vezes deu mal, né? Não foi a economia. Foi dois mil reais aqui. Olha, já é esse o meu câmera. Dois pau. Dois pau. Ah, tá. Mostra a prova. Não é grande aí, hein? Deixa eu te falar uma pergunta aqui. Esses parafusos estão certos aqui? Eles são curtinhos assim mesmo? São. São bem curtinhos. Caramba. O leitor daí é bem curtinho. Ah, os outros, os outros estavam, são tudo grandão. Eu acho que estão exagerados. É a coisa que eles me mataram assim sim, foi os parafusos para a gente fazer de frente. Por quê? Por bater de martelo em cima, até esmagar a cabeça, foi para atirar. Não tinha a chave lá, não? Acho que sim, não. Só está aí a dele mais. Só está aí a dele mais. Vai! É que eu estava falando no começo para o Voigt, assim, tem muito cliente assim, Oh, você vai me cobrar para ir lá em São Paulo levar esse carro? Sim, eu tenho que cobrar porque eu perco um dia e coisa, né? É, exato. Eles não valorizam esse deslocamento até o certo tempo? Não, não, não. Esse tempo aí você tem que jogar fora. O tempo que você leva para fazer isso, o tempo que você corre para levar uma peça, o tempo que você fica no telefone procurando a melhor peça para ele, ele não dá valor. E tem mais, ele nem vai, ele é capaz de nem ligar que você lavou o carro para entregar para ele. Não, nem falei. Eu faço a organização por ozônio, eu posto plástico no banco, plástico no volante, pago no outro o que. Ninguém dá atenção. Não. Ninguém dá atenção. Saiu aí, galera? Mas saiu caro o problema do seguinte, a economia de tempo de ir mais perto, ó. Mas isso aí, pessoal, é uma coisa que a gente tem que parar e mudar o nosso psicológico, o nosso pensamento, que às vezes a pessoa está fazendo para o nosso bem e muitas vezes a gente não dá valor. Mas tem que ser dado valor, tem que existir um valor, é cobrado, não é, nenhuma empresa vai deixar de colocar um saquinho, vai colocar um saquinho plástico lá de graça para você. nenhuma, todas elas têm que cobrar, ela tem que cobrar, porque ele está cuidando do seu bem, do seu patrimônio, é para a sua segurança, para o seu conforto, não é? Duas coisas que me doemos, não tive respaldo. Essa é a pior parte que eu acho, sabia? Atrazer o lado do cliente. E deixei de ir para Maceió, eu ganhei uma viagem para Maceió de um patrocinador do canal e tive que dizer que não posso ir, tem que entregar dois carros. Caramba, esse cara é sortudo, ganhei uma passagem para Maceió, não ganhei uma passagem de ônibus grátis até hoje. Qual em mim? É, qual em mim? É, é o jeito dele. Sério, era para ter Maceió, era para ter parado dia 20, tudo pago, tudo bonitinho, só voltava dia 20. Nossa, eu tinha jogado, eu sou meu cliente, amigo querido, do meu coração, do peito. Olha, dependo de vocês o ano inteiro, mas vocês iam ter ficado de afeto, porque eu estava de Maceió. Não, não, não deixo ninguém para trás, vamos lá. Pelo menos conversar bastante antes. Vamos lá, esse aqui é um Jepa 5 cilindros, eu já fiz um para você, hein? Já fez. E ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Esse aqui aparenta até estar bonitinho. Eu daria uma quebradinha nesse pico de planha, mas beleza. Válvulas, você acha que elas estão assentadas ou a gente vai conferir elas? Eu não conferir nada lá. Não, a gente dá um repasse rápido aqui. E aqui, se tentar rodar, não roda. Ah, agora roda. Aqui tinha limalha nessa beirada aqui. Esse pessoal vai ver no vlog passado, mas tinha limalha. Clica aqui e vai ver no vlog passado. E agora gira. Certo, agora está pesado porque tem as molas, não é? Sim. Então tá, nós vamos abrir isso aqui e vamos dar uma conferida sem balancinho. E você vai comprar parafuso porque mataram os parafusos. Isso aqui nós te damos o endereço ali agora, você vai lá e compra. Não é maravilha, tem esse cara de lado. Esse cara aqui. Esse aí está morto. Jeta EA 888. Olha o acontecimento dele. O mando também não roda. Caramba, meu. E girava. Esse carro girava. É só assim, ó. Lavar, sentar, vedador. E esse carro aí era perfeito. Olha que comando bonito, ó. É difícil você pegar um jeta assim. É difícil. Isso é verdade mesmo. Sabe por quê? Porque eu troquei os comandos. Botei dois comandos no outro. É. Bom. Vamos desmontar e vamos ver o que fizer de nada aqui dentro. Vou pegar um paninho lá dentro agora. Um lencinho. Para você secar essas lágrimas ali. Deixa eu ver. Faz mais um pouquinho de esforço. Espera aí. Faz mais um pouquinho de esforço. Vai. Vai. A lágrima, a lágrima, a lágrima. Vamos desmontar e vocês já vão ver o que está acontecendo aí já e agora. É triste. E está caindo sujeira ainda, Jélio. Está, cara. Você viu? Nós desenrolamos um rolo. Sim. Pegou um papel limpo e olha aqui, cai sujeira. Não, se você olhar ali nos câmeras, você vê, olha. Olha, meu irmão. Olha, está tudo sujo a mão do Jélio. Eles não limparam a EGR, você viu? Que eu mostrei lá na frente. Olha, não. Aí está olhando a desmissão. Vira o cabeçote que você vê. Aqui, que nem o outro. Lembra aquele outro que a gente fez? Que a gente teve que desentupir. Aqui as EGRs aqui em cima. É. Pois é. Eu acho que isso aqui vai para banho. Vamos ver rapidão. Vamos ver. Vamos ver. Nossa Senhora, olha o que caiu aqui. Olha aqui. Esse aqui não vai. No outro a gente fez isso aí. Lembra que deu a maior trampa para poder... Não, mas aí a galera... É o que todo mundo fala, né? Olha. Pô, fiz o cabeçote. O cabeçote o carro ainda ficou uma trocaria. Olha só. A gente fica num presta. É, a gente fica só faz uma bolinha. Meu Deus do céu. Aqui é desentupir tudo, limpar tudo e vamos para cima. Tenha medo não, Clem. Salva o tempo, né? Agora eu estou tranquilo. Então fica frio. Eu estava nervoso na quinta-feira passada. E aí? Olha a sujeirinha. Olha a sujeirinha. É muita coisa. Vamos lá. Ah, é verdade. Vamos lá. Ainda bem que o Jair existe, né? Jair. Agora eu vou escutar dele o resto da vida. Tem jeito. Eu tenho que escutar quento ainda. Eu sou o problema. Bom, pessoal. Vamos lá agora. Vou lá buscar os parafusos. Tem que trocar os 30 parafusos lá da tampa do cabeçote do Jetta 5 cilindros. Vou lá comprar parafusos novos. É um parafuso que recebe 10 N de torque. Não recebe torque angular. Não teria necessidade de substituí-los. Mas como marretaram a cabeça, ferrou. Eu sei que vai ter muita gente falando assim. Pô, Marco. E aí? Foi lá. E agora? Tem que fazer a cabeçada do Carente de novo. Não sei o quê. A questão é, gente. É fazer. Entendeu? A questão é resolver. E deixar bom. Então, todo esse prejuízo que eu estou tendo, o atraso que a gente está tendo, os dois lados sempre perdem nesses casos. Infelizmente. Depois que eu resolver isso aqui, eu vou lá na outra empresa e a gente vai sentar e vai conversar. Se quiser conversar amigávelmente, a gente conversa. Se não quiser conversar amigável, a gente procura outras vias para poder resolver o problema. Isso aí, solução sempre tem. Só não tem solução para a morte. A questão é, não pode acontecer o que aconteceu ali. Vocês viram que o cabeçote não foi nem limpo. Parece que não viu banho químico aquele cabeçote. A galeria DGR toda entupida, comando travado. Vamos ver o que mais a gente vai encontrar de defeito ali para poder solucionar. Isso, para mim, se chama sacanagem. Não é nem serviço mal feito. É sacanagem. Vai ter que mandrelhar. Já está com a brocola em um lugar aí já. Eita, nós. Vai pensando que é fácil. É, só um peninho que está pegando aqui, outro ali. Nunca é fácil, né, gente? O Michael que está fazendo doce aí, arrumando confusão, chifre na cabeça de cavalo. Né, Michael? Uma das respostas que eu escutei é assim, ó. Monta lá, amigão. Isso é uma corrente. Vai puxar, vai dar uma gastadinha e fica zero. É mesmo? Nossa, velho. Não, se fosse assim, não precisa de retífica, né? Botava a peça maior, uma ia gastava com a outra, até ficar tudo normal. Se fosse assim, o motor não ia fundir nunca. Não, não é? Não, não é? Isso é. Aumento especial. Considere o atrito e a gente vai embora. Isso, vai na bala. Isso aí, e o outro? Como é que está o outro? Vamos lá ver o outro? Vamos ver o outro. Como eu falei, o pior de tudo não é o tempo. O pior de tudo é eu escutar o Jair me zoando o resto da vida. Isso. Isso, esse é o pior de tudo. E aí? Esse aí está indo também. Pois é. Acho que ele está limpando a tampa, já vai descer a tampa aqui e vai fazer um por vez. E aí o que acontece, a galeria do EGR estava entupida ainda. Não foi entupida, não foi desentupida, ia continuar acendendo luz de injeção, né Jair? E o dono carro ia começar a me incomodar, e com razão. E você ia ficar que nem louco procurando defeito. Porque eu confio, ó, o cabeçote foi feito. Pois é. É isso aí. Pois é, aí é que está. Por isso que às vezes pode custar mais caro um pouquinho, mas você tem que ser aquela pessoa de confiança. Para te dar a tranquilidade, tipo assim, executou tal procedimento, foi executado. Então, beleza. Vou procurar outra peça. Já vai ter que trocar o módulo, porque o defeito é o módulo do carro. Se o defeito continua, e você limpou o EGR, você fez, tudo o que tinha que fazer, trocou tudo e a luz não apaga, chega a hora que você pode chegar, não ia olhar chicote, não ia olhar. O problema desse carro é que a EGR, ela começa a dar código de sonda. Aí você vai testar a sonda, está boa. Testa a chicote, está bom. Você vai para quem? Para o módulo. Para o módulo. Aí você vai lá no modo, testa a saída do modo. Tá, beleza. Testa lá a entrada de sinal, saída de sinal. O modo está bom. E aí, como é que você faz? Aí você fica doido. Ou você vai falar, vou arrancar esse cabeçote outra vez. Arranca o cabeçote outra vez. Pois é. Quanto para arrancar um cabeçotinho desse? Uma milha e mais uma vez em um? Não, vai mais. Passa de quatro pontos aí fácil. Passa, né? É. Não é fácil. Sabe quanto custa um kit de junta superior desse carro? Não. Na distribuidora. Ó, vou revelar para vocês aí. Não deveria. Preço de custo para a CNPJ, 760 reais, kit de junta superior. O que é? Junta dessa tampa aqui. Junta do coletor, escape e cabeçote. Só. Só. É isso aí. E um tubo de cola líquida, que se você for comprar uma cola boa. 60 ou 80 reais. Isso aí, amigão. Mais óleo, mais filtro, mais mão de obra, mais passar raiva. E você, por que na sua orelha está vermelha. Mais um kit parafúgio de cabeçote, né? É, aí, ó. E aí? Aí, turma, olha aí. Agora está gerando o comando. Agradecer esse cara aqui, ó. Que vai me zoar o resto da vida aqui agora. E esse rapaz aqui, que fez trabalho maravilhoso. Lindo agora. Tem certeza? Certeza que entende sem você. Esse aqui é mais livre ainda. Mais? Eu sei que você vai deixar 100%. Vai dar acabamento ainda, não é? Isso aí é a primeira conferência, a primeira ajeitadinha já. Depois da mandrilha. Agora ele rodou e tal. Não é só passar a ferramenta e pronto, tchau, já era. Não é uma linha de produção. Ô, Jair. Eu escuto muito nos comentários, você deve até escutar também. Mas montar motor, não é só jogar a peça para dentro e apertar o parafuso? De forma alguma. De forma alguma. Nunca, jamais. Existe a tão famosa ciência dos motores? Ô, amigão, você tem que conferir item por item, um por um. E vai, vai colocando isso. Você pensa que o motor, a gente... Todo mundo fala assim, ah, eu monto o motor em três horas, eu já estou com o motor fechado. Parabéns para você. Posso me contar o calo de alguns aí? Contuca, contuca, contuca. Uma frase para vocês pensarem bastante, tá? Dá uma molhadinha no dedo. Não sei o mal deus, hein? Bastante. Uma frase para vocês pensarem bastante. Não só sobre o motor, mas principalmente sobre o motor. Quanto mais vocês acharem que vocês sabem de motor, mais vocês vão perceber que vocês não sabem absolutamente nada. Puxando por esse adendo aí, essa dedada que ele deu agora sem busca, né? Não, tem um aí, o francês, ele fala o seguinte. Como o francês fala, eles fazem o que sabem, mas não sabem o que fazem. O francês, o cara manja, hein? Maluco do céu, se você acha que eu sei de alguma coisa, você sabe de alguma coisa, o nosso conhecimento não chega aos pés dele. Olha, esse ano eu fiz já cinco treinamentos, tanto em caminhão automático, caro-condicionado, motores, tudo. E eu cheguei a uma conclusão, que eu sou burro pra caralho. É, mas eu falo. Mas é, filhote. Falta muita coisa. Aqui, eu não subestimo nenhum cabeçote. Porque todo dia é um cabeçote que não sabe andar, não sabe falar, nem não pensa, e ele me ensina. E você sabe que eu ganhei essa profissão do meu avô, né? É? Oito anos de idade, ele chegou assim, a partir de amanhã você trabalha comigo. Foi no meu aniversário. E é um belo presente. É um belo presente, né? Eu consigo me sustentar em cima disso, mas desde lá pra cá eu sempre achava assim, trabalho desde os oito anos. Isso não é nada. Nasceu dentro do carto, não é nada. Idade não quer dizer nada. Não. 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 Idade não representa experiência, não representa vivência, não respeito, educação. A frase do francês, pra mim, ela é o suprassumo das coisas. Eles fazem o que sabem, mas não sabem o que fazem. É, talvez fica melhor poderosa, não sabem o porquê fazem. É? Porquê, pra quê, como? É uma frase que um tapa na cara. É, mas é mesmo, cara. Você pensa que isso é só pegar e jogar pra dentro? Não. O francês ele para, ele te explica, ele te ensina, e no fim ele olha e fala assim, ó, tá vendo aquele troféu ali, ó? Eu ganhei por causa disso que eu queria te ensinar. Puta que pariu. Não vou contar aqui, dá segredos pra ele. Mas quando você desligar a câmera eu conto. E se você contar, eu vou brigar com você um dia Mas você não acredita Você não acredita que o cara fazia isso E ganhava Ele não ganhava milésima Ele já ganhava um segundo, dois segundos Fazendo isso aí E o cara desmontava o carro inteiro Trocava o motor e câmbio O cara tava o motor e câmbio de um carro Colocava em outro, o cara ia lá e fazia dois segundos mais lento Devolvia meu motor no lugar Pronto, dois segundos mais rápido Essa que eu vou aprender agora E vocês vão ficar aí de castigo Tchau Luz, câmera, ação Action Vai, Jai Bom, pra vocês que ligaram a câmera agora Ele continua sem saber Eu tô pensando Se ele vai até a loja de R$1,99 Comprar um chocolate da hora Vai pagar uma coca pra rapaziada Que já tá me pedindo E eu conto Perde o que você quiser, só não Perde o escapamento Pra vocês que chegaram aqui agora Estão vendo aqui, ó Ô, bonitão, dá um brequezinho aí Bom, nós desmontamos aqui as válvulas Para a nossa alegria E aí, meu dinheiro Como é que é? Explica essa situação aí Vamos lá pra vocês que estão chegando aqui agora O cabeçote foi retificado Eu vou catar a minha câmera E vou ampliar Porque eu quero que vocês vejam mais O que vocês estão vendo Lembrando que aqui no escape tem esses furinhos É, está entupido ainda Estão todos os furinhos Galera Se vocês acham que isso aqui é pouca sujeira Ó Ó Ó Estão vendo aí É pouca sujeira Vamos pra próxima válvula aqui do lado Olha essa válvula aqui, ó Isso aqui foi retificado, galera Conta pra mim Fala vocês aí Olha isso aqui, galera Olha esse ponto aqui da válvula Olha isso aí, ó Nem onde é o assentamento Não, não existe nem assentamento Porque a sujeira não deixa Isso aqui Cataram o lavador de peça lá E falaram Vem cá, nós vamos te ensinar Aliás, você não precisa nem aprender Só faz isso, só e pronto Olha aqui, galera Olha aqui, ó Da onde a válvula saiu Da sede de válvula Pô Brincadeira, né, meu? Isso aí está simplesmente Jogando a tua mão de obra, Michael Aonde? Ah, no lixo, né? No lixo, então Se bem, isso aí eu chamo de desrespeito É um desrespeito muito grande mesmo É uma sacanagem bem grande Eu acho que caberia Se você quiser aí Você já tem uma liberdade aqui comigo Pode pegar seu telefone E ligar pro cara Ou se não, você já fala Bem, Jiro Não vou ligar pra ninguém Dá continuidade aí Já dá continuidade aqui agora também Não, só com o pau aí eu vou Senta o pau Então Depois eu sento Frente a frente e converso Nada por telefone Próximo passo aqui agora, então É abrir Limpar todos os furinhos Da válvula EGR Pra quem não sabe A válvula EGR É uma válvula que recicla os gases Pra poder gerar economia E pra isso acontecer São esses furinhos aqui Galera E eles Tem vários deles Que estão entupidos Com isso aqui entupido A luz da injeção acende E o carro perde potência Ou consome de base Não, perde potência Acende luz de injeção Código de falha de sonda Começa a alterar o tempo de injeção Porque a sonda não tá lendo os gases Porque a sonda Ela não lê Queima Ela lê oxigênio Então Nesse caso agora Eu vou passar a bola Pro Mrs. Jones Eu queria comentar uma coisa ainda A gente mostrou as válvulas Mostrou que aqui tá tudo entupido Se a gente liga pro cliente Um cliente qualquer Que chega aqui no balcão Mandar ele passar uma peça E fala Tudo isso daí Que a gente encontrou no cabeçote O cara vai achar Que a gente tá mentindo Que a gente tá exagerando Que a gente pegou uma válvula Enfiou na sujeira Pra mostrar pra ele Que tá sujo Mas aí é que tá o ouro Ele tá do lado Vendo a desmontagem Não E o pior não é isso O pior é que o cabeçote Não foi tirado do carro E a gente estaria inventando Ou criando Segura lá o barulho pra mim Inventando ou criando barulho Aí você acabou de sair da retífica Acabou de sair da retífica Essa é a questão Acabou de sair da retífica Ia ser colocado no carro E você por algum motivo Parou e falou Não Os meninos começaram a instalar Colocaram a junta Da Elring Só usa o Elring Botou o cabeçote Aí ele assim Ah como é que a ferramenta Sincronizar A ferramenta é essa aqui Entreguei Olhei assim Coisa errada aí Dá uma chave Pode tirar fora Não vou instalar Pois é Aí rodou 100 quilômetros Ele veio pra cá Exatamente Míster Jones É tua cara Se vira Você não é quadrado Dá seus pulos Vamos acelerar esse processo Que você vai de minha cama De hoje Com você Não Você vai de minha cama Você tá louco Amarrado Vixe Vamos lá João Acelera Que esse cara Não pode dormir Pra aqui não Batidinha embaixo Uma batidinha em cima Pra dar uma fechada Pra dar uma disfarçada Entendi E ó Como retentor Se eu tirar o retentor Vai dar mais folga Então quer dizer Que nesse cabeçote Não trocar nem as guias Não trocaram as guias Ó Tá com retentor Quer que eu tire o retentor Pra você ver E aí nós troca o jogo De retentor Mas tem que trocar guia Não Faz tudo Faz tudo Mas é assim Então pessoal Eles me cobraram Fazer lá Não fizeram a válvula Não trocaram o guia Não fizeram Só trocaram o vedador Eles nem assentaram Não foi? Não Nem assentaram a válvula Só passou na escova Só passou na escova E já atiou a cabeça Que coisa linda Hein pessoal Mas olha Eu tô afim de pagar um processo Vou passar lá Pra conversar com o pessoal E depende de qual vai ser a resposta Vocês vão saber No final desse vídeo Quem foi que fez Depende de qual vai ser a resposta deles Olha só isso Que coisa feia que tá Isso não é serviço Isso aqui é sacanagem E aí meu amigo Meu cliente preferido Senhor Michael Klein Passamos uma régua Passamos uma tintinha azul E estamos aí O que fazemos? Vamos declarar isso Vamos declarar isso aí Vai dar B.O Imagina o cara lá em Cuiabá Me liga Queimou a junta do cabeçote Eu vou ficar Por quê? Putz Porque eu não conferi a plane Aí você liga pra aquele cara lá De Juiz de dentro Que fez a A retífica pra você E fala assim Não, mas eu planei Eu planei Eu planei Tá, plane não Mas a sua plena é torta É só isso Olha aí Então Vamos pôr na máquina, criança? Vamos Então acelera o processo, meu jovem Isso aí vai tirar o quê? Quantos centésimos aí? Uns 5 centésimos Um décimo sai e aí já era Já era Tá, tá Bom, eu medi ele antes Cara, quando tem um pé de desconfiança, velho A orelha fala assim, ó Eu digo Eu medi esse cabeçote quando eu tirei Era standard Era a primeira abertura do motor Era a primeira abertura do motor Eu medi esse cabeçote quando eu tirei Quanto é o standard? Ah, tem que estar olhando a tabela doutoria Ah, cabela doutoria Cabela de cabeça Vamos lá Eu sou um refém doutoria GM Volkswagen Eurovan Foxgold Jetta Esse cara aqui? Não, não Entigou aqui Passatio Turbo 140 140 Standard 139 Morto Vamos lá ver Notícias de primeira linha Vai ser ouvido e acordes Vai ser ouvido e acordes 139,25 139,50 140 Seria o standard Caramba É até isso mesmo, Michael? Acho que uma retífica vai me derrubar Vendo um cabeçote Cara, não é daqui, ó Vamos colocar o paquinho inteiro Total ali, ó Estou procurando o ponto mais Mais curto aqui, ó Tá vendo, ó Então, ó 39, 39,35 37, olha lá, ó 39,40 Aí, se eu mexer a mão um pouquinho Olha lá, ó Agora fugiu da minha mão aqui, escorregou É isso aí, ó 139,35,37 Quer dizer Aí eu não imaginava fazer Primeiro a plana, né? É Bom Eu quero dizer que é o seguinte O pessoal, então, pega um cabeçote standard Joga na plana e tira tudo que dá E desculpe aí Os mais sensílios aí E pau no cu do mecânico, né? Esse é o negócio Não fala assim Não, eu falo assim mesmo O pessoal tem que acostumar Que eu falo desse jeito e coisa Entendeu? O problema é assim, ó Quando você começa a cuidar muito de palavra Você vira um robozinho O dia que alguém te conhece pessoalmente Você não é assim Na verdade, aí realmente Se o cabeçote era standard Olha, pra chegar nessa medida aí Eu tinha que ter avisado você Do meu ponto de vista Eu catei uma peça aqui standard Comecei a planar ela Começou a baixar Meu, quem está trabalhando na plana Já sabe como é Sabe quando vai morrer o cabeçote Já Ô Jairo, vem cá Ó, esse cabeçote aqui Nós já planejamos 50 E ele ainda tem uma onda Ainda tem um buraco Vou catar Vou fazer um rio na hora Uma ligação de vinho Vou gravar Michael Essa peça aqui está assim Assim e assim Paro ou continuo? O problema é esse cabeçote Que não era Aquecimento Era lubrificação Então tem meio milímetro Que foi mais, né? Tem seis décimos Então a gente vai fora Dose, né, turma? É por isso que eu falo Que esses cabeçotes A altura desses cabeçotes Tem que ser economizada O máximo O máximo Plainar o mínimo Do mínimo Do mínimo Plainou o suficiente Para ele ficar reto Tá reto? Acabou, pronto Já era, pronto Todo passe de plana É um passe de acabamento Todo Repete o passe Repete o acabamento Vai ver o que Dá bem que você está presente Vamos tentar resolver isso agora Que prejuizão, hein? Aí o pessoal disse Ah, mecânico Estão ficando tudo ricos Só ganha dinheiro Nossas custas Os prejuízos estão aí, ó Eu duvido um canal Que mostra prejuízo Que não mostra nem Aí, pessoal O cara vem aqui E vê Olha só que coisa boa Em vez de ficar parado Ele está aqui ajudando A gente montando um seisão Ali, ó Como é que eu vou ficar parado Aqui, né? Eu já estou estressado Não está trabalhando Estressado com o problema Vamos montar o motor Que é o que eu mais gosto de fazer Aí, ó, galera O seisão aqui nascendo Aí, ó Grande, hein? Parece os motores Que você monta lá, né? É um pouquinho mais comprido Só é mais pesado, né? Apesar que aquele Falcon É mais ou menos Essa pegada aí, lembra? Mais ou menos Essa pegada Que a gente fez Quem não viu o Falcon Clica aqui em cima Vai ver o motor No Jeep Falcon Que a gente já ficou Aqui na Projeto E montou lá no cima Ficou legal também Isso aí, turma Bora lá E aí, meu amigo Agora resolveu? Resolveu Resolveu? Debrinho Caramba, cara Pode mandar colada Pode mandar colada Pelo amor de Deus Eu quero chegar lá E montar esse carro agora Ó, com um Parabéns pelo capricho Está tudo muito bonito Está lindo mesmo Ó, pessoal Isso aqui é capricho, olha Olha o quanto Está brilhoso Os camis aqui, ó Agora sim Isso aqui é uma Retífica de cabeçote Tá vendo? A EGR Eles limparam tudo Tudo bacana Vamos ver se a gente Consegue ver aqui, ó Olha, as EGR Toda limpa Agora sim está bonito, ó Vamos ver o platezinho aqui, ó Ó, também Tudo lindo e brilhando Não é aquilo Que foi feito antes Então Aquilo que eu falo Para todo mundo Vai fazer Faz bem feito Não faz bem a boca Não faz o teu cliente Passar raiva, tá? Aqui Eu deixei tirar férias E os meus dois clientes Atrasaram os programogramas De férias dele também Então são três famílias Que tiveram seus planejamentos De final de ano Atrasados Interrompidos Por causa de uma Irresponsabilidade De uma empresa Bem foda isso aí Vamos ver o outro lá Olha a montagem Do outro aqui, ó Olha a diferença Olha a diferença Aqui, ó Agora tudo já feito de novo Tudo bacana E é isso aí Lembrando aqui Aqui está o casco Da minha Audi Então o meu carro Vai ficar sem peça É isso aí Vamos lá Complicado, né, turma? E aí, Kery? Vai sair esse cabeçote? Meu Deus Rondinha aqui Falta a minha Rondinha ainda Nossa, cara É isso aí É isso aí, turma É daqui a pouco O melhor daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente termina Vai testar já? Vai fazer vácuo? Vácuo já fiz Já fez? Quer ver? Não Se você diz Está feito, é feito, meu amigo Aqui na escofia Olha lá Olha a coisa linda, ó Quem não está vendo Vamos vacilar Estudando padrão Vou mandar esse vídeo Para o pessoal lá Aí eles fazem um cursinho rápido De como que faz o cabeçote Lindo demais Não tem como der errado, né? Eita, não Isso é gasolina? É Aí você bota a gasolina E não pode vazar nada Aqui na frente, né? Olha lá Tudo seco Lindo Como diz o ditado Esse é o padrão Que nós queremos, grisado Agora sim Ela encaixa aqui Não, ela encaixa aqui assim Aqui na frente tem duas roscas E ela vai aqui em cima E parafusa no comando Isso É, esse comando vira pra cá Porque daí essa meia lula Pega aqui por causa do parafuso Aí a gente consegue montar ele É só isso Bom? Agora está pronto Está pronto? Posso montar lá agora sem medo, né? Sem medo Cara, muito obrigado Obrigado mesmo De coração Salvou meu fim de ano É Tem de alguém que vai viajar com ele, né? Não O dono vai viajar com ele, né? E eu perdi minha praia O Maceió está morto agora Mas tudo bem Nem tudo está perdido A gente tem bons anjos E ainda Tomando uma frisinha aqui Mais parte da vida É isso aí, pessoal Tudo carregado Olha aí Dois cabeçotes Eles deram cria E transformaram Num bloco de ronda aqui Esse bloco aqui é do Hã? Dezessete e cinquenta e quatro Eu cheguei aqui Meio dia Meio dia? Meio dia Que meio dia, senhor? Eu quero 11 horas Fico já começaram a mexer Um pouco nas coisas Aí foi Umas onze e meia Umas onze e meia Por aí quinze e meio dia É, tá certo Então eu estou falando Meio dia Fazer que foi mais rápido ainda Você ficou o dia inteiro aqui hoje Capaz de me dar justiça De me cobrar o dia de trabalho Só porque eu dei uns parafusinhos Para ele soltar Só porque trabalhei um pouco Eu vou ter o prazer De dizer que eu botei a mão Na silveirada do Jairo É isso, é um prazer Quantas vezes você colocou E tirou o comando do lugar? Ah, nem sei Ninguém acredita, né? Ninguém acredita Todo mundo olha Colocou a peça uma vez É só jogar para dentro Não, é só jogar para dentro Aperta o parafuso Está tudo certo Mas você viu Agora ficou bacana, não ficou? Não, agora ficou bacana Ficou decente, né? Opa Briga, briga, briga Quando eu quero fazer direito É, eu já estava cansado já Para falar a verdade para vocês Eu já estava É meu mesmo Vai assim mesmo Não Não, vamos arrancar fora É isso aí Quando é da gente Aí tem que fazer bem feito Você se esforça para os outros Porque não para você Pior que a verdade Eu já estava cansado Já aquele comando Estava no demorador de cabeça Eu te entendo Eu olho para a Gertrudes lá E fico olhando para ela Assim, filha de uma desgravada Todo mês me leva um dinheirinho E eu quero ver esse carro andando Bom, galera Eu dei uma canelada nele Mas eu nem resposta deu Então a canelada Foi bem no meio das pernas Aí ele voltou fora Que ele tomou minha áudia ali Não, deixa quieto Eu levo dois anos para montar Mas eu quero andar com aquela merda Eu só quero deixar um detalhe aqui Já salvo no vídeo Que ele vive me chamando Para pôr do lado Com a minha áudia Só que dependendo do tempo Que ele demorar Não vai dar para ele não Então assim Se eu fosse você Corre quem por enquanto Está fraco Vocês estão vendo? Eu estou sendo intimado Eu vivo aqui É isso aí Bom Para quem não sabe Nós desentupimos Todas as galerias Da válvula IGR Repassamos o assentamento De todas as válvulas Porque estava meio suspeito Até demais Pela sujeira que tinha Então Trocamos todos os retentores Os retentores Os guias de válvula Que não foram trocados Se ele for trocar Está tudo aqui ainda Está tudo aí De escape E é isso aí Isso aí galera Agora ele vai montar Com toda a qualidade E com toda a tranquilidade Também Que é o melhor de tudo A tranquilidade Montar com a pulga Na orelha Não dá Eu não consigo isso E agora levar esse bloquinho Para o nosso parceiro Daniel Daniel McFire Para quem não sabe Quem é O link está na descrição O canal não é meu Mas se ele colocou Ele foi parceiro Se ele não colocou Ele foi sem vergonha Não vou botar na descrição Vou botar no card Aqui em cima Você clica ali Vai conhecer o canal Do McFire Que é especializado em Honda É isso aí Prontinho meu amigo Você está especializando em Jetta Em Volkswagen Volkswagen BMW Volkswagen BMW Posso fazer um carinho Do seu peludinho aqui Gato bom É isso aí turma Agora vamos lá para casa Vamos montar tudo isso aí Mas isso vai ficar Para um próximo vlog Então se você ainda Não é inscrito no canal Se inscreve aqui Ativa o sininho Deixa o like Compartilha para todo mundo Mostra para todo mundo O que é feito um serviço Como você pode ser enganado O próprio mecânico Pode ser enganado Para o retífico Então compartilha lá Nas redes sociais No grupo WhatsApp No Telegram Principalmente no Telegram Telegram é legal também Beleza? Valeu! Tchau